Por Ele, para Ele, são todas as coisas Por viver e por Ele, para Ele, são todas as coisas Por viver e por Ele, para Ele, são todas as coisas Por viver e por Ele, são todas as coisas Por viver e por Ele, são todas as coisas Por viver e por Ele, são todas as coisas